Olá, eu sou o Damares Bubans e está no ar o STJ Notícias. Nessa edição você vai ver, operadora não é obrigada a manter os preços quando o cliente muda o tipo de plano de saúde. Servidora pública não vai receber indenização por erro ocorrido na nomeação dela. A aposentada perdeu o direito de receber o adicional de 25% no valor da aposentadoria. Aqui no estúdio vamos receber um especialista para responder as dúvidas sobre divórcio, consensual ou letigioso. E as novidades com o novo CPC. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. A terceira turma aqui do STJ entendeu que a operadora não é obrigada a manter os preços quando o cliente muda o tipo de plano de saúde. Veja na reportagem. Os planos de saúde variam de acordo com o tipo de contratação. Pode ser individual ou familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão, quando é contratado por pessoas jurídicas. Mas não existe hoje uma norma que assegure em caso de migração do plano coletivo para o individual a permanência dos mesmos valores de mensalidade. Isso porque no plano coletivo existe uma negociação com base na quantidade de pessoas que vai aderir, o que deixa os valores mais baixos. Esse foi um entendimento dos ministros da terceira turma do STJ ao analisar um recurso da Unimed Norte Fluminense. A operadora rescindiu um contrato coletivo com uma prefeitura, alegando que os valores estavam defasados. Os servidores tiveram a opção de migrar para o plano individual, mas ficaram insatisfeitos com os valores mais altos do novo plano e entraram na justiça. O ministro Vilas Boas Cueva destacou que a empresa não cometeu nenhuma ilegalidade. De acordo com ele, no caso de migração, o segurado tem o direito de ter a mesma cobertura, mas em nenhum momento é garantido um preço igual. A garantia existente é de um preço compatível com o de mercado. Uma servidora pública do Distrito Federal não vai ter direito à indenização por ter ocorrido um erro na nomeação dela. A funcionária tomou posse depois de quatro anos. Boa remuneração, estabilidade e benefícios. Assim é o emprego dos sonhos de muita gente. Uma das saídas para conquistar tudo isso é o concurso público. Vai fazer um concurso público onde você vai passar e vai ter uma certeza do emprego. Garante seus benefícios, você pode pagar suas contas todas. E quando a pessoa conquistou o sonho, mas a nomeação não sai. Foi o que aconteceu com uma servidora do Distrito Federal. Por causa de um erro no nome, ela demorou quatro anos para tomar posse. A servidora entrou na justiça pedindo que o governo do DF pagasse todo o valor que ela deveria ter recebido durante o tempo em que esperou ser nomeada, já que o erro foi da administração pública. Além disso, ela queria que esses quatro anos contassem para a carreira. Mas o relator no STJ, ministro Benedito Gonçalves, disse que a própria corte e a do Supremo Tribunal Federal tem um entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em concurso público que tiveram nomeações efetivadas de forma tardia, não têm direito à indenização e nem a receber benefícios da função. Segundo esse mesmo entendimento, ainda que o atraso tenha sido provocado por falha praticada pela administração pública, o servidor não tem direito à indenização pelo período em que ficou fora do cargo, porque para isso é indispensável ter trabalhado. Porque a candidata, mesmo em razão de um erro, ela não trabalhou efetivamente. E o seu direito para receber remunerações e salários é quando você trabalha, é uma contrapartida. Se você recebe sem trabalhar e não tem uma causa jurídica lista para isso, você está tendo um enriquecimento ilícito. Isso é abominado pelo direito. Em 3 de maio, foi comemorado o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Um evento na sede da OAB no Distrito Federal reuniu magistrados, advogados e estudantes para debater a relação entre justiça e jornalismo. Veja como foi. O oitavo fórum sobre liberdade de imprensa e democracia foi no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal. A liberdade de imprensa é a capacidade de se publicar e dispor de acesso à informação pelos meios de comunicação em massa sem interferência do Estado. Mas, na prática, a questão é mais delicada, principalmente na cobertura de casos que correm sob segredo de justiça. E esse foi o tema do fórum. Profissionais e estudantes das áreas do direito e jornalismo participaram do evento. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, foi um dos convidados. Ele, que já foi jornalista, classificou como delicada a relação entre liberdade de imprensa e justiça. Mas acredita que, com o tempo, essa relação pode evoluir. O judiciário ainda não aprendeu a lidar com o jornalismo e com a opinião pública de uma forma mais assertiva. Mas penso que o tempo conspira em favor dessa relação. Nós vamos construindo um cenário de entendimento, tendo como grande pano de fundo o interesse público. O Superior Tribunal de Justiça vai debater a legalidade da cobrança de taxas na venda de imóveis, como a comissão de corretagem e a taxa de serviços de assessoria técnico-imobiliária. O encontro é por causa do grande número de processos sobre o tema e a necessidade de uma abordagem técnica sobre a questão. E você pode acompanhar esse debate no dia 9 de maio, a partir das 2 da tarde, ao vivo pela página do STJ no YouTube ou presencialmente na sala de julgamentos da segunda sessão. Mais informações no site do STJ na internet, www.stj.jus.br. Participe! Rádio Justiça Olá! Nesta semana a Rádio STJ vai falar sobre bullying, uma agressão que pode causar mais danos do que a violência física. O programa Antes e Depois da Lei vai falar das vítimas, que geralmente são crianças e adolescentes indefesos e fragilizados. E é nas escolas onde esse tipo de agressão mais acontece. E no quadro STJ Entrevista, um especialista vai explicar o que é preciso fazer quando um casal decide se separar. Ele vai contar quais são os direitos e deveres de cada um. Tudo isso você acompanha na Rádio Justiça e também no site do STJ. No próximo bloco, o assunto é divórcio. Como fica na hora da divisão de bens e guarda dos filhos? E o que mudou com o novo CPC? A daqui a pouco. O STJ julga e combate crimes de tortura. No Brasil, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a ato de violência ou ameaça grave, causando sofrimento físico ou mental para obter informações, castigar ou como medida preventiva, é crime de tortura. Não tem fiança. E se o condenado for funcionário público, perde o cargo automaticamente. Nem sempre as vítimas vão para o hospital. Muitas vezes, o dano é psicológico e as pessoas carregam as marcas do sofrimento para sempre. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão mudando a realidade de brasileiros que têm direito a tratamento digno. Mais que merecer, toda pessoa tem o direito de ter a integridade física e psicológica protegida. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Além de emocionalmente desgastante, o processo do divórcio pode ser confuso e levantar uma série de dúvidas para o casal. Nem sempre a separação é amigável. E para cada casa existem regras que devem ser observadas. Acompanhe a reportagem de Márcio Adalto. A lei do divórcio de 1977 sofreu ao longo dos anos várias alterações que facilitaram a separação de casais. Hoje, se houver acordo entre as partes, é possível fazer a separação diretamente nos cartórios. E aí, o não de quem já disse sim é apenas uma questão de horas. Mas esse tipo de separação só é permitida quando o casal não tem filhos nem bens materiais. Caso contrário, é preciso recorrer à justiça. É o chamado divórcio litigioso. Um processo que pode demorar, mas que às vezes é a solução para o casal que não consegue fazer um acordo amigável. Não queria nunca fazer um acordo para, digamos, não ter a minha filha. Resolvi lutar para que ela voltasse ou então alongasse através da ação, o tempo para as coisas fossem mais sedimentadas, etc. Então, eu fiz tudo, como tudo fiz na minha vida, para ter uma família, etc. Brigar na justiça nunca foi fácil. Mas esse é só um dos tipos de divórcio permitidos no Brasil. Existe a possibilidade de a gente fazer o divórcio extrajudicial. Esse é feito em cartório. Para isso, eu preciso que o casal não tenha filhos incapazes ou que ela não esteja gestante. Previsão, então, expressa no novo Código de Processo Civil. A outra hipótese é quando eu preciso ingressar no judiciário. Então, se eu tiver filhos menores ou incapazes, ou ela estiver gestante, obrigatoriamente eu tenho que ir para o judiciário. E no judiciário eu tenho duas formas. O consensual é quando os dois têm o interesse em por término ao casamento, por fim, então, ao casamento. E a outra hipótese que a gente chama agora de divórcio contencioso. Por que contencioso? Porque apenas um deles deseja por término, ou teve a iniciativa, e o outro não quis entrar ao mesmo tempo. E aí você vai dar a entrada apenas com uma das partes, um dos interessados nisso. O número de divórcios no Brasil aumentou muito. Em 2004, foram registrados 130 mil processos. Em 2014, 341 mil casais se separaram. Um salto de 161,4% em 10 anos. Os dados são de uma pesquisa do IBGE. A pesquisa revela ainda que em 85,1% dos divórcios, é a mulher que fica responsável pela guarda dos filhos menores de idade. A idade média do homem ao se divorciar passou de 44 para 43 anos de idade entre 1984 e 2014. A da mulher manteve-se em 40 nos dois casos. Durante o mesmo período, constatou-se também uma redução na duração dos casamentos, de 19 para 15 anos. O casamento de Douglas durou oito anos. Da união nasceu uma filha. Alguns desgastes levou o casal à separação, que foi consensual. Eles fizeram um acordo com a presença de uma advogada sem litígio. E dessa forma, sem audiência de conciliação feita normalmente por um juiz. Não havia dúvidas, não havia atrito. Foi uma decisão madura. E procuramos um advogado, um advogado único para os dois. Não havia necessidade de cada um procurar seu advogado. E através desse advogado, nós fizemos todo o processo legal de separação. Mas para o Ministério Público de Minas Gerais, esse tipo de separação seria ilegal, uma vez que o casal tinha filhos. Por esse motivo, eles entraram na justiça contestando um caso semelhante ocorrido em Minas. No Superior Tribunal de Justiça, a quarta turma considerou legal o acordo de divórcio feito sem a realização de audiência prévia de conciliação entre as partes. A decisão confirma o entendimento de primeira e segunda instâncias. Os ministros lembraram que a questão já foi debatida no STJ e que, desde a edição da Lei do Divórcio, casos semelhantes têm entendimento pacífico na corte. Agora nós vamos responder algumas perguntas sobre divórcio que chegaram dos nossos telespectadores. O repórter Rafael Porfirio está no estúdio com a nossa entrevistada de hoje. É com você, Rafael. Obrigado, Damares. E é exatamente isso. Para falar sobre divórcio, convidamos a advogada especialista em direito de família, Suzana Viegas. Bem-vinda ao STJ Notícias, Suzana. Obrigada. Bom, selecionamos algumas perguntas enviadas para o WhatsApp e também para o Facebook. Vamos lá para elas. A primeira vem do Facebook, a da Jéssica Bordes. Ela pergunta, por que no momento do divórcio, se a cônjuge estiver gestante, não pode ser feita em cartório? Essa separação não pode ser feita em cartório, né? Sim, exatamente. É até uma facilidade, mas quando envolve interesse de menor, não é possível fazer o divórcio administrativo em cartório. Como ela está grávida, nós entendemos que ela tem uma criança ali e que o Ministério Público teria que atuar, opinar para zelar pelo melhor interesse dessa criança que ainda está por nascer. Então, não é possível realmente fazer um cartório por essa razão. É isso. Vamos seguir? Emanuela Ramos, ela explica. Nos casos de divórcio consensual que envolvam menores, como ficará a questão da guarda até a sentença, no caso, né? Se já houver um acordo de guarda alternada, na qual é caracterizada prejudicial à formação psicológica da criança? Como proceder? Ela pede uma ajuda. Bom, me parece que aí já existe, então, um processo, né? E foi acordada entre as partes a guarda alternada, que não é a mesma coisa que a guarda compartilhada. Compartilhada, exatamente. Isso. Então, ocorre que muitas vezes os pais, eles adotam esse regime de guarda e não pensam muito na própria criança. Às vezes dá certo, outras vezes não. Então, havendo algum problema em relação à adaptação da criança a esse regime de guarda, é muito importante que se requeira a modificação para que o bem-estar dela seja garantido e até o final do processo que seja instituído um regime de guarda, nem que seja o unilateral, até que se decida o que vai fazer. Até mesmo para se optar pela guarda compartilhada no final do processo. É isso. Próxima é da Tatiele Cruz. No caso de dissolução de união estável, é necessário um divórcio ou uma nova união? É o suficiente para anular a primeira? Não. Uma nova união não é o suficiente para anular aquela união anterior. É recomendável que a pessoa oficialize a união estável porque não deixa nenhuma dúvida. Então, o procedimento no caso dela, me parece que não há uma escritura de união estável e nenhum contrato, é que ela proceda com a ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Porque na união estável não existe uma certidão que ateste a existência, a não ser que a pessoa faça uma escritura ou um contrato. No caso do casamento, existe a certidão de casamento. Então, é necessário se reconhecer a existência para romper o vínculo e aí sim ela está livre para entrar em uma nova união. Mas não é automático. Perguntas respondidas. Tatiele, vamos para a próxima? Diana Lorena. Como cobrar o que ficou estipulado e não cumprido na partilha de bens em divórcio extrajudicial? O procedimento é entrar com cumprimento de sentença para executar aquele acordo e realizar a partilha de bens que foi acordada no divórcio que ela está chamando de extrajudicial. É isso. Próxima. Valéria quer saber. No caso de divórcio direto consensual, precisa ainda da audiência de ratificação pelo juiz? Como fica a situação frente ao novo CPC? O Código de Processo Civil de 2015 trouxe muitas inovações, mas essa não é uma delas. Já não havia necessidade de audiência de ratificação porque com a emenda 66, emenda constitucional 66 de 2010, o divórcio ficou muito mais simples. Então, hoje não existe nem necessidade de audiência, a não ser que o divórcio seja litigioso, enfim. Mas essa audiência há muito tempo já não ocorre. Bom, nossa próxima pergunta veio do WhatsApp, da Elisa, lá do Pará. Estou separada de corpos há cinco anos. Desde então, vim tentando fazer um acordo com meu ex-marido para o divórcio, sem sucesso. Existe algo que possa ser feito, além de entrar no litigioso, que o obrigue a assinar o divórcio? Pois é, pelo que ela está dizendo, ela já tentou muito fazer um divórcio consensual, amigável. Nós podemos recomendar que a parte recorra, por exemplo, à mediação extrajudicial. O que é mediação extrajudicial? É uma forma de você levar as partes para que elas entrem em diálogo, elas conversem e elas próprias busquem a solução do problema delas. Mas me parece que ela já passou por várias tentativas. Então, realmente, o único caminho é procurar o judiciário, provocar o juiz por meio de um pedido de divórcio. E aí, sim, o marido vai ter que comparecer, vai ter que dizer, olha, eu concordo ou não concordo com o divórcio, mas também, hoje em dia, não existe. Quer dizer, nunca houve obrigação de permanecer casado. Ela vai conseguir o divórcio dessa maneira, mas ela vai ter que entrar, sim, na justiça. Bom, vamos para a nossa última pergunta. É da Paula Betânia, lá de Goiânia. Olha, é uma situação bem simples, porque muito embora os bens estejam em nome dela e que ela tenha pago com recursos dela, mas, na verdade, esses recursos, eles são considerados do casal, da família. Então, no momento do divórcio, ela vai ter que dividir o regime de bens da comunhão parcial. Inclusive, houve menção ao FGTS, não existe ainda, ainda está sendo muito discutido se FGTS é partilhável ou não, mas o STJ decidiu que entra na partilha. Então, nem mesmo os recursos utilizados provenientes do fundo de garantia ficam de fora dessa partilha. Infelizmente, esse é o entendimento atual. Bom, Suzana, temos várias outras perguntas, selecionamos as principais. Muito obrigado pela participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço. E é isso, Damares. Perguntas respondidas. É com você. Obrigada, Rafael. No próximo bloco, você vai ver, a empresa terá de indenizar a família de funcionário assassinado no local de trabalho. Eu volto já. O STJ julga e combate crimes de tortura. No Brasil, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a ato de violência ou ameaça grave, causando sofrimento físico ou mental para obter informações, castigar ou como medida preventiva, é crime de tortura. Não tem fiança. E se o condenado for funcionário público, perde o cargo automaticamente. Nem sempre as vítimas vão para o hospital. Muitas vezes, o dano é psicológico e as pessoas carregam as marcas do sofrimento para sempre. As decisões do Superior Tribunal de Justiça estão mudando a realidade de brasileiros que têm direito a tratamento digno. Mais que merecer, toda pessoa tem o direito de ter a integridade física e psicológica protegida. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Uma empresa terá de indenizar a família do funcionário assassinado no local de trabalho. O caso ocorreu em São Paulo. Insegurança durante o trabalho. Essa é a explicação para as mais de 2.300 ocorrências de roubo em ônibus no DF, só no ano passado. Histórias. Cada rodoviário tem e conhece alguma. Você abre o passageiro, desce, eles pulam para dentro, já com a faca no cobrador, aí já perde dinheiro e já desce rápido. É questão de um minuto, mais ou menos. Dependendo da gravidade e circunstância do roubo ou assalto, o motorista ou cobrador pode pedir indenização na justiça contra a empresa. Mas este advogado trabalhista explica que antes é preciso analisar alguns requisitos. A própria legislação trabalhista, ela traz que a empresa é obrigada a manter um ambiente de trabalho seguro, saudável e livre de qualquer tipo de elemento que possa trazer prejuízos para esse empregado. Processos envolvendo acidentes de trabalho são encaminhados e julgados pela Justiça do Trabalho. Isso desde novembro de 2004, com a Emenda Constitucional nº 45. Só que os casos de acidentes de trabalho com sentenças anteriores a essa data ainda chegam ao Superior Tribunal de Justiça para análise dos ministros. Recentemente, os ministros da quarta turma do STJ decidiram, por maioria, reverter uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lá, a decisão foi de afastar a responsabilidade de uma empresa em indenizar a família de um trabalhador que foi assassinado a tiros por outro funcionário no local e no horário do expediente. A família da vítima pediu indenização, citando, entre outros fatos, a demora na prestação de socorro e a falta de segurança na entrada da empresa. A maioria dos ministros entendeu que a empresa se omitiu da responsabilidade de garantir segurança no local de trabalho. Os ministros apontaram que há relação entre o trabalho exercido pela vítima e o homicídio. Além disso, avaliaram que a empresa deveria ter comprovado não ter culpa no que aconteceu. Agora, o processo vai retornar ao Tribunal de Origem para análise de outros pontos ainda não julgados. Os ministros do STJ decidiram, em caso de intimação do devedor, a correspondência deve ser entregue em mãos. Caso contrário, a notificação pode ser anulada. Há alguns anos, Aldenor foi intimado para testemunhar em um caso na justiça trabalhista, envolvendo a empresa onde ele trabalha como vigilante. Mas ele estava viajando na época e um parente que estava na casa dele se negou a receber a notificação. E aí, a dor de cabeça foi grande. Por eu não ter ido, a juíza me aplicou uma multa em não sei quantas UFIRs, que eu não me recordo agora. Aí eu expliquei para ela que eu não me encontrava, tinha sido a minha tia que tinha recusado, eu me encontrava de viagem. E que havia formas de eu provar que eu não estava em Brasília. Um caso parecido chegou ao Superior Tribunal de Justiça. A ação envolve um empréstimo bancário de mais de 6 milhões de reais, feito por uma empresa. Mas, com atraso no pagamento, a instituição financeira executou um bem oferecido como garantia pelo avalista da transação. O problema é que o avalista foi pego de surpresa. Ela afirmou que nunca recebeu a notificação da execução da dívida. A intimação foi feita por meio de carta com aviso de recebimento. Mas, como ela havia mudado de endereço, a correspondência foi entregue para uma pessoa desconhecida. Só que os argumentos apresentados não foram aceitos pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. No STJ, os ministros da terceira turma tiveram outro entendimento. O relator, ministro Moura Ribeiro, entendeu que o avalista só pode pagar a dívida se ele for notificado. E, para isso, deve ser intimado pessoalmente. O ministro lembrou ainda que este é um direito previsto, inclusive, na Constituição Federal. A quarta turma aqui do STJ reconheceu o direito de uma herdeira sobre o imóvel em via de execução. Entendo o caso na reportagem. Quando alguém morre, muitas vezes deixa de herança imóvel, carro, dinheiro e até dívidas. Quando os parentes entram em acordo, a divisão de bens pode ser resolvida no cartório mesmo, sem nenhuma burocracia. Joel e os irmãos foram por esse caminho. Como havia consenso por parte dos cinco irmãos na divisão do patrimônio e no pagamento das dívidas que estavam sobre o imóvel, ficou tudo muito fácil. Foi muito rápido. Em 30 dias estava tudo resolvido. Se não houver acordo, o assunto é resolvido na Justiça. Mas e quando o imóvel deixado está em execução fiscal, será que ele pode ser herdado? Esse advogado explica que sim. O herdeiro pode pedir a adjudicação dentro de um período, que é após avaliado o bem e antes de que seja feita a venda pública. A adjudicação é nada mais do que pedir a propriedade, a transferência da propriedade daquele bem, do decujos que faleceu, para o herdeiro. Foi isso que aconteceu com uma mulher que pediu na Justiça a posse do imóvel que estava sendo executado. Ela queria herdar o bem deixado pelos pais. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não aceitou o pedido. A mulher então recorreu ao STJ, alegando que entrou com o pedido de recuperação do imóvel dentro do prazo. E por isso teria direito em igualdade de condições com eventuais interessados. A relatura do caso, o ministro Isabel Galotti, reconheceu o direito da herdeira. O STJ decidiu que o adicional de 25% por invalidez não pode ser estendido a aposentados por idade. A segunda turma aceitou um recurso do Instituto Nacional da Seguridade Social, o INSS. Não concordou com a sentença favorável que estendeu o adicional de 25% a uma aposentadoria concedida por idade. No caso analisado, uma mulher beneficiária da aposentadoria rural por idade pediu na Justiça o adicional, com a justificativa de que necessitava de cuidados especiais. A Justiça do Rio Grande do Sul aceitou o pedido da mulher, o INSS então recorreu. Os ministros do STJ entenderam que o adicional é específico para os aposentados que necessitam de assistência permanente de outra pessoa, e não era o caso da aposentada. Por isso, eles aceitaram o recurso do INSS e o adicional não será mais pago. A quarta turma do STJ determinou o pagamento de indenização no valor de R$ 100 mil a paciente que ficou parcialmente cega depois de passar por cirurgia de catarata. Depois do procedimento, ela pegou uma infecção e ficou sem a visão do olho direito. O relator do caso, o ministro Marcos Buzzi, ressaltou que as instituições hospitalares respondem pelos danos gerados devido às infecções. Contaminação resulta dos procedimentos de internação. A sexta turma negou o habeas corpus a um procurador de justiça de São Paulo acusado de fraudar eleições. Segundo a denúncia, o crime teria ocorrido com a falsificação de cédulas de votação para a presidência da Associação Paulista do Ministério Público. A defesa pediu trancamento da ação penal, mas o relator, ministro Sebastião Reis Júnior, entendeu que a denúncia apresentou provas suficientes do fato criminoso. E a terceira turma decidiu que a duplicação do valor do aluguel de um shopping no mês de dezembro não é abusiva. A prática chamada de 13º aluguel está prevista nos contratos de locação. Para a Justiça do Paraná, a cláusula é abusiva por causa da atual fase da economia. Ao analisar o caso, os ministros ressaltaram que a cobrança do aluguel em dobro é prevista em contratos para que o empreendedor também arque com o aumento das despesas nessa época do ano. O STJ Notícias fica por aqui, mas eu já convido você para acompanhar o próximo programa na semana que vem. O assunto vai ser FGTS. Quais foram as mudanças no fundo de garantia por tempo de serviço? Tem dúvida? Mande a pergunta para a gente pela página do STJ no Facebook ou pelo WhatsApp. O número e o endereço estão aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até a próxima.